Bom, a gente vai começar essa segunda parte da aula com o Seymour Papert. E eu posso dizer que Seymour Papert, e aí já é dentro da minha especialidade mais específica, que é educação e informática, Seymour Papert foi um dos caras mais influentes na visão, talvez, moderna do que a gente chama de usar tecnologia na educação. Ele fez parte, ele influenciou muito a mim mesmo, desde que eu comecei a fazer coisas nessa área. As ideias dele, a paixão dele pela coisa, o que ele propunha, a forma concreta como ele mostrava coisas, realmente modelou a minha forma de trabalhar e de muita gente da minha geração. Da minha geração teve muita gente que simplesmente passou a trabalhar só com o logo, que eu vou mostrar para vocês, como uma forma de mudar a educação, etc, etc, etc. Então, quem foi Seymour Papert? Inclusive, eu descobri na Wikipedia que ele morreu no ano passado. Eu não sabia que ele já tinha morrido, pensei que ele estava vivo aí, mas é bem recente. Então, o Papert, ele é do MIT, foi do MIT, né? E ele foi discípulo de Piaget. Ele estava junto com o Piaget e tal, e Piaget falava que ninguém entende as ideias dele tão bem quanto o Papert. Então, você imagina que o Piaget fez a revolução que ele fez na forma de fazer educação e o Papert era o cara que melhor entendia essas ideias do Piaget. Como? O que o Papert fez? Você está vendo ele na frente da maior criação dele, que é essa tartaruga aí que daqui a pouco a gente vai voltar para essa foto para explicar. Então, o Piaget, ele começou a fazer uma reflexão e ele foi o primeiro cara na área, não sei se foi o primeiro, mas foi o cara mais popular, a primeira pessoa que todo mundo identificou como importante, que fez um questionamento na área de tecnologia, de como a gente estava usando a tecnologia para a aprendizagem com as crianças, está certo? E ele conseguiu realmente empacotar e explicar isso? Ah, peraí, caramba, o microfone não estava encaixado aqui. Então, não sei se gravou antes, mas eu estava falando sobre o Sable Papert, que é um cara muito importante na história da educação em computação, um dos mais influentes da visão moderna e foi discípulo do Piaget. Eu estou repassando porque eu não sei se gravou porque estava o microfone desconectado. Então, uma das coisas que o Piaget, ou o Papert, conseguiu fazer muito bem é que ele conseguiu realmente simplificar e empacotar as ideias, alguns princípios que ele trabalhou junto com o Piaget, e apresentar para a comunidade que estava trabalhando com tecnologia e educação. Isso foi bom por um lado e não foi por outro. Simplificar e empacotar é bom para você entender facilmente, instrumentalmente, como é que você vai pegar o negócio e vai usar para fazer as criancinhas lá aprender o negócio. Por outro lado, faz com que as pessoas não se remetam, às vezes, à origem, à Piaget, a entender claramente a teoria. Foi o meu caso. Eu comecei a trabalhar muito com as coisas do Papert sem ter lido o Piaget, está certo? E sem entender claramente o que o Piaget propunha, quais eram as limitações que ele propunha. Então, isso foi bom por um lado, mas foi bem por outro. Como é que o Papert empacotou as ideias? Primeiro, ele criou a noção de que você tem duas grandes filosofias, o instrucionismo e o construcionismo. Então, um pouco do que eu estou mostrando aqui tem influência de como o Papert organizou as coisas. Então, notem, o Papert falava assim, o que o instrucionismo fala? Ele fala, para melhorar a educação, a gente precisa melhorar a instrução, a gente precisa melhorar a forma como eu instruo as crianças. Então, se a gente vai usar computador, a gente tem que fazer o computador instruir as crianças. Está certo? Então, isso, para ele, é a base da ideia de Computer Idem Instruction. Aí, ele falou, ensinar é importante, mas aprender é muito mais importante. E note que ele começou essa visão, vocês conseguem ver a conexão com o Piaget? Na ideia de que ele chamou a teoria dele de construcionismo, certo? Que é diferente do construtivismo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ele tinha que escolher um nome parecido, é um inferno esse negócio. Bom, então, a teoria que ele passou a chamar de construcionismo, que é baseado na teoria de Piaget, mas ele fez questão de dar um nome diferente para diferenciar, porque ele quis dizer, olha, isso aqui é, obviamente, inspirado no Piaget, mas tem a teoria de Piaget, que é diferente. Para você não achar que Piaget estava propondo essas coisas, certo? Como eu falei para vocês, Piaget não tinha lá um método educativo, né? Piaget tinha uma teoria de cognição. Então, o construcionismo, você vai dar coisas para as crianças fazerem. Então, pensa lá nos experimentos de Piaget, pensando em como a criança vai operando sobre o mundo e aprendendo. Então, você vai entregar um negócio para a criança fazer, e a criança, operando sobre o mundo, vai crescendo, vai aprendendo melhor, certo? Mas isso é um discurso bonito, mas, na prática, como ele fez isso? E ele fez, e eu usei isso, e realmente é muito bom, né? Então, o construtivismo do Piaget era uma teoria cognitiva, certo? Ou é uma teoria cognitiva. O construcionismo de Papert é um método educacional. Então, note, o Papert não está interessado em fazer um estudo científico de estágios, não sei o que, ou o raio que o pata, não. O Papert está interessado num método para você usar para as crianças, está certo? Ele é inspirado no construtivismo, certo? Eu digo inspirado, porque quando você lê Papert, você não vê ele falando dos estágios, ou, não, você vê muito mais, inclusive tem um artigo que eu não lembro qual é, que ele até fala que com o uso do lobo, que é o fermento que ele propõe, ele consegue até mudar esses estágios, está certo? E no fundo, talvez, não é que ele mudou os estágios, mas é que você consegue fazer experimentos melhores ou diferentes do que o Piaget fez. Mas, enfim, ele é inspirado no construtivismo, por quê? Porque ele botou a criança no outro lado, a criança vai construir o conhecimento dela. E ele começou a empacotar isso de uma forma muito, muito forte. Ele criou uma frase que virou lema, sabe? A gente ia para os congressos, né, defendendo esse negócio, bandeira, que era o seguinte, a criança deve programar o computador, não o inverso. Bom, essa frase, ela tem dois lados, tomem cuidado com isso, porque a gente vai fazer uma crítica a isso, e uma crítica a minha, pessoal. Mas daqui a pouco. Ele colocou a ideia de programar. Então, note que, sorrateiramente, ele trouxe junto com a ideia de programar o computador. Você programa o computador. Porque, não sei se você lembra que o Skinner fez a Programming Instruction, lembra? É como se a máquina estivesse programando o aprendizado da criança. Aí o presidente diz, não, 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 é o contrário. É a criança que programa a máquina. Tá certo? Então, isso era uma coisa forte. A segunda coisa forte que a gente vai trabalhar aqui, e isso é extremamente importante, o computador é usado de uma maneira conceitual. A gente vai repetir isso aqui várias vezes. Quando a gente fala de tecnologia, eu vou mostrar que existe um conceito. A gente vai falar de teoria da informação. Eu vou dar um nó na cabeça de vocês. Para vocês entenderem que a computação, a informática, e a gente até vai diferenciar essas ideias, que para as pessoas são tudo igual, elas são um conceito sobre o mundo. Tá certo? E quando você pensa em usar tecnologia, você diz, como eu entendo esse conceito, como eu exploro ele? Para a aprendizagem. E é isso que o Papert fez. Tá certo? E é isso que vocês vão ver na prática. Vocês vão aprender comigo sobre o Papert. Tá certo? Então, ao ensinar a pensar, então, eu acho que eu vou mudar um pouco a ordem. Porque essa ideia aqui dos epistemólogos depende de você entender o outro. Então, daqui a pouco eu volto para cá. Eu vou pular esse aqui. Eu vou pular esse aqui. Bom. Mais recentemente, tem um artigo que foi escrito por essa Wing aqui, que foi um artigo que foi bastante revolucionário na computação. Tá certo? Ela acunhou um termo chamado Computational Thinking. Tá? E isso não é uma proposta de Papert. Isso é muito recente, muito moderno. E eu não sei se o Papert alguma vez ligou a teoria dele no Computational Thinking. Eu acho que não. Mas eu estou ligando. Tá certo? Porque eu acho que o Computational Thinking moderno é uma expressão muito ligada ao que o Papert fez na época dele. A ideia do Computational Thinking é que programar um computador, que é o que a gente aprende na computação, e vocês aprendem na mídialogia. na prêmia agora? Parece que agora vocês têm uma matéria MC001. Hã? MC102. Agora virou 102, é isso? É, mas a gente não vai... Não, a gente tem agora a matéria MC102. Nossa sala teve a MC001. 001. Mas agora entrou para o catálogo do curso 102. 102, isso. É. Na verdade, eu acho que deveria continuar 001, mas assim, isso é uma outra questão. Está certo? Então, mas por trás da ideia de colocar 102 para vocês, por trás dessa ideia, está a ideia de que... E é por isso que alguém me perguntou aqui se a gente ia programar nessa disciplina. Não teve alguém? Porque? Porque existe a ideia do seguinte. Essa é uma ideia muito forte hoje. Que aprender a programar uma máquina, presta atenção. Note, essa disciplina não tem certo e errado, não. Eu estou mostrando só o princípio. Eu não estou dizendo que isso é bom ou que isso é ruim. Inclusive, eu faço várias críticas aí. Está certo? Apesar de ter usado muito isso e apesar disso tem grandes benefícios. Aprender a programar uma máquina é importante para todo mundo. Não só para quem faz programa. E o que a Unim falava e isso é... É que as tarefas que você tem que fazer para... E a gente vai fazer isso hoje. Para escrever um programa de computador exige níveis de administração, de organização das coisas, de planejamento, de testes de esportes, validação, várias coisas que servem para qualquer um. Então, no fundo, quando eu estou aprendendo a programar, não é porque no futuro eu vou ser um programador, mas porque eu quero desenvolver certas habilidades mentais que são boas para todo mundo. Eu acho que a falha, no caso da disciplina de 102, é que eles vão usar linguagem C, pelo que eu sei, ou pai, não sei. É uma pena. Mas depois a gente comenta isso, a gente vai chegar no ponto onde a gente vai fazer um comentário sobre isso. Mas, enfim. Pelo menos Python é menos pior, talvez, do que C para vocês. Mas... Enfim. A ideia básica é que é isso. E, de uma certa maneira, ela tem razão. O problema é que a computação... A gente vai um dia falar só sobre computational thinking. Eu vou trazer gente aqui que faz tarefas com computational thinking. faz atividades com as crianças com computational thinking. Realmente, é muito importante. E a minha crítica não é a essa teoria. A minha crítica é... Eu tenho duas críticas a isso. Pessoais. Uma, é que a gente... Apesar disso ser importante, a gente quer ensinar, usar o estilo de programação que se usa para profissionais de computação. E não é bom. Vocês vão ver que o logo que eu vou mostrar hoje, ele é muito melhor para você entender esses conceitos. Certo? E a minha segunda crítica é que... É... Tem gente que acredita que para alguns cursos a gente deveria ensinar a programar porque o cara vai precisar disso. Né? E eu também não acho que isso seja verdade. Eu acho que quem tem que saber programar é quem é da área de computação. Porque hoje em dia você precisa saber tanta coisa para realmente programar um computador para fazer o que você quer. Certo? Porque só aprender uma disciplina, se você só aprender uma disciplina para ser um programador ou duas, a gente não precisa ter um curso de computação, né? Então, você aprende muita coisa para realmente se tornar um cara da computação. Então, no fundo, a disciplina não serve instrumentalmente para você fazer um programa. Aliás, eu nem acho bom que alguém tente fazer um programa porque aprendeu. É... Mas serve para ter uma visão. Serve para ter uma visão. Eu acho que é importante por causa disso. Eu acho que a disciplina deveria existir. Só que a disciplina deveria existir e ser customizada para cada curso de acordo com o que aquele curso. Por exemplo, programar MATLAB, não sei se eu ouviu falar do MATLAB, que é um software para matemática, serviria para muitos cursos. Seria importante aprender. Mas, enfim, essa é uma visão pessoal. E eu falo também que hoje em dia a machine learning está... Aprendizagem de máquina está ganhando espaço tão grande que daqui a pouco a gente não vai estar mais programando. A gente só vai estar ensinando as máquinas. Então, talvez seja melhor a gente usar programas para fazer as criancinhas aprenderem a ensinar as máquinas a fazer o que elas querem. Não está muito longe disso. Se alguém um dia quiser fazer uma pesquisa nessa linha, aí eu oriento, tá? Sério. Usar a machine learning com as criancinhas vai ser legal. Bom, mas a gente agora vai falar sobre o logo. O que é o logo? O logo é a materialização da proposta do Puppet. Tá certo? Então, isso é... Isso é impressionante. assim, como o Puppet conseguiu materializar e isso eu acho que deu força ao princípio dele. Porque ele mostrou concretamente o que ele... o que ele ia dizer. Não é? E vocês vão aprender comigo aqui como isso é poderoso. E eu usei isso por muitos anos da minha vida. Desde 1989 eu aplico o logo. Então, eu já fiz muitos experimentos. Muito com o logo. Muito. Já trabalhei muito com crianças de todas as idades de várias formas e daqui a pouco vocês vão entender por quê. Eu esqueci de trazer uma lista de presença e vou fazer uma artesanal. Tá certo? Vocês colocam... Eu não sei se alguém saiu depois da primeira aula mas aí na próxima aula não fala. Vocês colocam o nome e assinatura? Põe o nome de coleta medílio para saber quem é e assinatura. Ah, vocês querem um cabeçalho para mim? Lista de presença? R.A. Não? R.A. Ah, para o R.A. também. Vai, para facilitar a minha lista. Bom, então o logo ele é uma linguagem de programação. Tá? É uma linguagem de programação. Ele foi proposto por esse trio aí em 1967. É velhinho, né? E a metáfora é uma metáfora de ensinar a tartaruga. Então, essa história de ensinar a tartaruga ela é bem curiosa porque no começo não era uma tartaruga era um triângulo. É o que a gente chama de turtle graphics. É uma forma que você vai construindo o gráfico, né? Isso era um triângulo. Só que aí quando o Papert estava fazendo experimentos com as crianças a criança olhou aquilo ali e falou olha uma tartaruga. então ele percebeu que isso era muito importante porque uma coisa é você ensinar um triângulo a se mexer outra coisa é você ensinar uma tartaruga. Existe uma conexão afetiva da criança com a família e a partir daí eles passaram a usar a tartaruga. Mesmo nas interfaces mais antigas que não tinha poder de computação para desenhar uma tartaruga que era só um triângulo a gente chamava o triângulo de tartaruga a gente falava ah, esse triângulo é uma tartaruga aí a criança achava o máximo. Então, o símbolo da tartaruga passou a ser o símbolo do lobo. Tá certo? Como é que você usa o lobo? A gente vai usar aqui agora. Agora, hein? Vocês vão usar comigo aqui agora o lobo. Peraí. Prepare-se. Tchan-tchan! Esse é um interpretador de lobo. E eu quero agradecer a... Agora eu devia ter o nome da pessoa que criou esse interpretador. Minha máquina está fora da internet e não dá para eu olhar, mas... Eu quero agradecer ao criador desse cara porque isso aqui é genial. Tá certo? Ele está nesse site aqui, olha. Eu não sei se é Calorman, Calorman, não sei. Mas é nesse site que está o lobo. Ele é inteiramente feito em JavaScript. Significa que ele roda inteiramente no navegador. E você não precisa de servidor. Ele roda só no cliente, tá? Você pode fazer com o FII. Você faz o download, ele abre no seu navegador e funciona na sua máquina offline. Tá certo? Então, essa é a linguagem lobo. Ok? Não é fofinha essa tartaruga? Então, vamos lá. Então, preste atenção no que a gente vai fazer. A ideia é que a gente vai fazer uma programação interativa onde a gente vai partir de construções simples e pode chegar até construções mais complexas. Tá certo? A brincadeira aqui é que a gente vai ensinar a tartaruga a fazer alguma coisa. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, vamos ensinar os comandos básicos. Um se chama forward. É um comando que você manda a tartaruga andar para a frente. Por exemplo, olha, existe um logo em português se vocês quiserem usar com as criancinhas. Inclusive, o Nied, que é o núcleo aqui de educação, ele tem um logo, um super logo que é em português. Tá certo? Então, se você escrever forward 100, olha só o que acontece com a tartaruguinha. Você clica em run. Ah! Não é divertido isso? É porque hoje em dia, eu acho que hoje em dia vocês têm feito tanta coisa visual no celular e tal, que vocês, olha, que coisa idiota, né? Eu tinha isso na minha escola. Hã? Eu tinha isso. Tinha na sua escola? E o que você achava disso? Ah, sei lá. Pode falar, pode ser sincera. Ah, eu gostava da aula, mas era, não sei, eu não lembro muito, nem lembrava do nome, assim, lembrei que agora vem dos desenhos. Na tartaruga, né? Então, você não dava muita bola mesmo, né? Então, eu tenho... Eu tive na aula de matemática. Hã? Eu tive na aula de matemática. Na aula de matemática? e oitava a séria. Que legal. Eu estava, tipo, na segunda, a terceira série. Eu tinha um desse, só que era físico, tipo assim, no chão, ele desenhava no chão, você botava na escola que eu estudava. Na escola que eu estudava, era física. era esse aqui, ó. Eu ia até botar nos slides, eu acho que eu não botei. Eu peguei a imagem para mostrar, mas acabei não mostrando. Aí ele fez um desenho no chão. É. O que você está falando é esse aqui, ó. Espera aí, deixa eu pegar aqui. O físico é esse aqui, quer ver? Eu ia botar nos slides e acabei esquecendo de botar nos slides. Caramba. Ué. Não está aqui? Será que eu esqueci de salvar? É, eu acho que eu esqueci de salvar. Bom. Mas o, o, dá para ver nesse slide aqui do Puppet, do Seymour Puppet, se eu olhar, na verdade ele está na frente de um desses. Cadê o Puppet? Esse aqui, ó. Esse que ele está aí é o primeiro que foi lançado desse tipo que você está falando aí. Isso aqui que vocês estão vendo é um robozinho. Está vendo? Hoje em dia ele é mais, ele pode ser menor, é mais simples, e ele tem uma caneta, né? E, e na medida que a tartaruga, a tartaruga é essa, essa cúpula aí, né? Quando você dá o comando para frente, sem, aí o robô anda sem. Só que ele tem uma caneta e ele vai riscando. Então, ele anda um desenho de um peixe ali. Foi programado por uma criança, né? Então, está o Puppet mostrando isso aí, né? Bom, tem umas mais sofisticadas, mais bonitas, mas a ideia é essa daí. Como é teu nome mesmo? Mateus. Foi essa que o Mateus provavelmente usou. Não essa, mas esse tipo de ideia. Aprenderam o comando? Não é simples. É, o interessante disso aqui, e que se você programar qualquer linguagem de programação, é que você precisa fazer a primeira coisa funcionar em linguagem C. Nossa, mas dá um trabalho. Certo. Então, é, mas por quê? Porque aqui, o propósito é outro, isso aqui não é profissional, isso aqui é, sabe, é muito acessível, é muito direto. Tá? Agora, a gente vai ver o right. Você dá right, você dá um ângulo, né, aí com isso você descobre que tem certas pessoas que têm dificuldade com ângulo, você descobre isso muito, né. Por exemplo, você diz right, é, 90, né, aí quando você dá run, né, ela vira para a direita. Não é legal? Claro, que na hora que ela virou, se você der o forward 100 agora, ela vai na direção que ela está apontando. Certo? Ela vai nessa direção aqui, ó. Tá? Ela vai nessa direção aqui. Certo? Bom, primeira tarefa para vocês fazerem agora. Eu quero que vocês façam um código para desenhar um quadrado. Podem fazer. Pode ser de qualquer tamanho? Pode ser de qualquer tamanho. Como foi que vocês fizeram, então? O que que, o que que, o que que vocês fizeram? Aí, quem pode me dizer? Como foi que vocês conseguiram fazer o quadrado? Repetindo esse processo. Hã? Repetindo esse processo. Repetindo o processo? Então, vocês fizeram o que agora? É, Rite 90. Rite 90. Não é isso? É. É. Ele, ele não mostra, tá vendo? Rite 90. Rite 90. Rite 90. É isso? Rite 90. É isso? Como é ela? E aí? Right, 90 Forward, 100 Você pode usar sucinto assim FD se você quiser, que é forward Eles tem um jeito de fazer sucinto Certo? RT é right Se você quiser voltar à posição original Que ela estava desde o começo Você dá um right 90, ela volta à posição original Eu desenho um quadrado O que eu fiz na verdade? Para fazer o quadrado Que movimento que eu fiz? Eu fui repetindo, não é isso? A mesma coisa? Eu repeti 4 vezes A mesma coisa, não é isso? Agora então Existe um comando do logo Que é o comando de repetição Que isso é muito parecido com a linguagem de programação Tá certo? Você pode falar assim Repita 4 vezes Forward, 100 Light, 90 E ela vai desenhar um quadrado Tá? Então eu posso chegar aqui E fazer assim Presta atenção agora Que vocês vão Eu vou deixar vocês Repeat 4 Certo? Aí É que eu enter É que na outra máquina que eu estava Não era o enter Que ele usava para Tinha alguma coisa que ele entendia Ah, talvez se eu clicar nesse cara aqui Repeat 4 Deixa eu ver É, agora sim Agora ele abriu o editorzinho Tá? Aí eu vou dar Forward 100 Right 90 Bom Eu posso botar se eu quiser aqui em cima Um Clear Screen Tá? Para ele limpar a tela antes de começar a brincadeira E aí eu clico aqui no Run Bom Peraí Deixa eu tirar esse pedaço aqui Pronto E pôr a tela Tá certo? Agora se eu rodar Ele me vem um quadrado Claro que você vê que é uma tartaruga ultra rápida, né? É Aí depois tem uns esquemas Que a gente bota umas pazes Para a criança ver A tartaruga virando Certo? Bom Agora aí Eu vou lançar para vocês E vocês vão fazer aí no papel O desafio que eu lanço para as crianças Geralmente Tá certo? Eu quero que vocês façam um hexágono Como fazer um hexágono? Então vamos retomar Vamos lá É Como foi que vocês fizeram? Então vamos lá Vamos limpar a tela Vocês acham que da Write o que? É 90? É que eu comecei pela base de 4 É Ela começou assim Repet Começando para cá Repeat de quanto? 6 6 6 Ah, você está falando que o Write 90 É só uma vez? É isso? Quem é que falou? É Write 90 Você queria fazer assim? É É É É uma possibilidade Na verdade A gente pode começar assim Mas pode começar Por exemplo Direto Mas aí se for direto Você vai fazer o que? Forward o que? Quanto? 100 100? Uhum E depois? Write 60 Como é que vocês sabem que é 60? Eu desenhei os órgulos no papel Você desenhou no papel? Uhum Mas qual foi a Qual foi a regra que você usou Para saber Mesmo desenhando Quanto é que tinha que ser o ângulo? Ah, você foi olhando assim Eu fiz Eu fiz Eu fiz a linha ré Eu tirei os dois triângulos internos Que era 120 Daí 180 menos 120 Deu 60 Hum Mas vamos supor Que a criança tentasse fazer Usando 90 Certo? Se a criança tentasse usar 90 O que vocês acham que ia acontecer? Ia fazer Para 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 É Porque ele ia ficar dizendo 90, né? Aí Bom Não, não Então não é isso Mas o legal do logo é isso É que Você tem um espaço Norte Um espaço De experimentação Você tem um espaço Onde você Testa as coisas Tá certo? Aí a criança pode dizer assim Puxa, mas peraí Se não é 90 Será que 80 dá? O que vocês acham que acontece Se eu botar 80? Vai fechar Não fecha? Hum Ele fica louco assim Não é legal isso? Hum Então Uma das coisas que vocês tem que prestar atenção aí Que é uma afirmação que o Papa te fez Que é fundamental no logo É essa aqui, ó E aí agora a gente vai para as afirmações Matemática na matematicolândia Aprender matemática com computador é como aprender francês na França Então Notem Uma das coisas importantes do logo É que ele te dá um feedback imediato Do que você está pensando Você explora o poder da máquina De processar rapidamente Né? E você leva a ideia da experimentação Ao extremo Certo? Só que o interessante aqui É que ao invés da criança experimentar O mundo real Né? Ao invés de ela experimentar Largar uma bola no chão Ele está experimentando ideias abstratas Que a gente ensina em matemática E que às vezes a gente exige que a criança Tenha que ficar imaginando isso Então quando ela pode experimentar Pode testar Pode validar Né? Ela tem uma ferramenta Que imediatamente dá para ela um feedback Do que ela está pensando Né? Eu me lembro que quando eu comecei a mexer com computador Foi antes Não foi com logo, né? Eu comecei a aprender sozinho Por conta própria A programar, né? Foi antes até de eu entrar num curso Na faculdade Assim, eu aprendi Em casa E é interessante Porque às vezes Eu ficava revoltado Porque a máquina não fazia o que eu queria E eu não me conformava Falei, não Eu falava para o computador Você está errado Não é possível Né? E Aí A criança Ela pode ir por tentativa e erro Tá certo? Mas por tentativa e erro Pode levar muito tempo Pode ir, né? E talvez E mesmo que ela consiga por tentativa e erro Se ela chegar por tentativa e erro aqui Tá? E ela não entender Por que que é 60? Tá? Ela não entender por que que é 60? Se eu passar um desafio um pouco maior Né? Que seria Eu quero fazer uma figura Próxima de um círculo Tá certo? O que que eu chamo Uma figura próxima de um círculo? Eu quero fazer uma figura Que tenha 36 lados Por exemplo Certo? Então Vocês conseguiram identificar Porque aí a gente parte Para a generalização Concorda? Qual a ideia da generalização? A ideia da generalização É que Eu posso É É Criar um princípio genérico Em torno disso Né? Como é que eu generalizo as coisas? Exato 360 Que é o grau geral Dividido pelo ângulo No caso Acho que seria É O ângulo externo Dividido pelo número de faces Que você quer O número de faces Vai dar o número Vamos pensar assim Um quadrado Tem quatro lados Não é isso? Se eu dividir 360 por 4 Dá quanto? 90 Será que é só coincidência? Um hexágono Tem seis lados Não é isso? Se eu dividir 360 por 6 60 Será que vale a regra De dado o número de lados Eu consigo Definir o ângulo Que eu tenho que fazer Apenas dividindo? Então se for uma figura De 36 lados Tá? Quanto eu precisaria Gerar? Dez Dez Aí a gente testa Não é legal isso? Uou O que que deu errado aí? Que demais Não tinha espaço Não tinha espaço, é E infelizmente Esse Interpretador aqui Ele tem um princípio Que quando você sai da tela Ele 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 pula pra Deixa eu ver Não funcionou Ele pula pra 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 O outro lado Ele mapeia pra outro lado Então fica louco, né? Isso não é uma boa solução, tá? Mas Também tem que dar um desconto aqui Que fez tudo em JavaScript É Difícil Tá? A gente pode andar menos Vamos andar um? Não, não Ford Desculpa É o Ford Que Dez Vamos dar Ford Dez Vai Olha Não é que essa teoria Tá certa Hã? Hã? Ele fez É que são trinta e seis Não dá pra ver Tipo Tem trinta e seis lados aí Você não tá vendo os lados? É isso? Faz com isso Se der zoom Não dá pra ver Não, não Bom, então Vamos botar Ao invés de dez Vamos botar trinta É que Aí eu não sei se já consegue ver Deixa eu ver se Fazendo É que quando você fizer zoom Ele some Com a figura Então Então não é um ciclo que eu tô vendo Não Não, você não tá vendo um ciclo É porque o lado O lado é tão pequeno O lado é tão pequeno Que o seu cérebro Junta a imagem E você pensa que é um ciclo, né? Entendi Como você faria um ciclo? Entendi Esse ângulo Se é lá zero Vê qual zero Na verdade é assim Não é No fundo No fundo Um ciclo No mundo real Não é possível fazer É então Um ciclo É por isso que Sócrates falava sobre Que existem algumas coisas Que elas existem Independente de existir No mundo material Assim Um ciclo existe Na nossa mente É um conceito Certo? Mas assim No computador você pode fazer Uma forma que se aproxima De um círculo É isso Certo? E seu cérebro vai olhar E vai dizer Ah, é um círculo Foi Mas quando a gente desenha Um círculo Analogicamente Com a ajuda de compasso Ele não é um círculo? Ele não é perfeito Concorda? Você não tem Uma coisa que eu aprendi Em física Que eu adorei É quando o professor Chegou pra gente No laboratório de física E pegou aquelas esferas De rolamento Não sei se vocês já viram São esferas feitas Milimetricamente precisas Etc Aí ele perguntou pra gente O que é isso? Isso é uma esfera Então se é uma esfera Se eu medir todos os dados dela Tem que dar a mesma medida É Aí ele deu pra gente Um paquímetro Já viram o paquímetro? É uma forma de medir Com alta precisão É uma regra Um negocinho Que mede Com altíssima precisão Aí ele mandou a gente Fazer tipo Dez medidas Nenhuma sai igual a outra Em posições diferentes Da esfera Com a precisão suficiente Você sempre vai ver Que não está perfeito Isso é pra dizer o seguinte Círculo Perfeitamente Como você pensa Nossa mente Não existe no mundo real Ele é uma abstração É como a história Da montanha Ele existe no seu cérebro O cérebro Constrói essas estruturas Pra interpretar o mundo Mas elas não existem No mundo Tá certo? Então Isso vale pra um monte De coisa que a gente faz A gente vive Rodeado de objetos Que a gente cria mentalmente E círculo É um deles Tá certo? Tudo bem? Agora Aí Tem uma outra sacada Genial Da Tartaruga Tá certo? É que essa tartaruga Ela aprende Então Isso É O que eu vou mostrar Daqui a pouco Pra vocês Eu posso ensinar Pra ela Fazer um quadrado Por exemplo Então eu digo Pra ela Para fazer um quadrado Repita quatro vezes E a partir do momento Que ela aprendeu Eu não preciso mais Explicar Eu só escrevo Quadrado E ela vai fazer Um quadrado Certo? Então vamos lá Vamos continuar A brincadeira aqui Vamos comigo Two Square Ou quadrado Se vocês quiserem Tá certo? Eu não lembro Se tinha colchete Eu não sei Tanto tempo Que eu tô nessa Não Não tem Two square Aí eu já pulo Pra ler o seguinte Né? Repeat For For 100 Wait 90 Entra Se eu der um run Aqui Não acontece nada Tá? Porque eu não pedi Pra ela fazer Um quadrado Pedi pra ela aprender Como se faz Um quadrado Só que Uma vez que ela aprendeu Se eu escrever Square Agora Aqui Que der um run Ela desenhou um quadrado Porque ela já aprendeu Não é genial isso? No fundo No fundo O que o Papert fez É pegar conceito De computação E isso é um conceito De modularização E transformar Na ideia De estruturas Cognitivas A tartaruga Aprendeu Certo? E quando você Diz que a tartaruga Aprendeu Veja E isso Realmente É poderoso E eu testei Isso com as crianças Isso realmente Funciona É O que o Papert Fala É Ao ensinar O computador O computador A pensar Então eu estou Ensinando O computador É como se A tartaruga Eu quero ensinar A tartaruga As coisas Então a metáfora É É como você Ensinar um coleguinha Eu quero ensinar A minha tartaruga Tá certo? Então quando você Ensina ela a pensar A criança embarca Na exploração Sobre a maneira Como ela própria Pensa Então é como se Você fizesse Uma reflexão Sobre Ah mas peraí Como é que eu Construo O meu próprio Conhecimento Como é que eu Organizo Como é que eu faço Né Ou talvez Né E eu diria Hoje numa visão Moderna Até pensar Em como é que Você organiza O pensamento Para resolver Problemas Né Por exemplo Uma vez Eu estava Ajudando uma criança A resolver Um problema De matemática Né Ela estava Bom e depois Que você estuda Todas essas teorias Você não Você aprende Que não é para Resolver E mostrar para a criança Como é que resolve Né Eu chegava para ela Tarde Como é que você vai Resolver esse problema Aí a criança Olhava para mim E falava Eu não sei Né Aí você fala Bom Você O que você pode fazer É pegar esse problema É dividir em problemas Mais simples Que você saiba resolver Você lembra que Sócrates fez isso O que aconteceu aqui Você lembra que Sócrates fez isso Com o escravo Ele reduziu A problemas Mais simples Então no fundo Não é que o escravo Já sabia Mas é que ele resolveu Ele reduziu A coisas Né E aí O que você está ensinando Para a criança Na hora que ela ensina A tartaruga É uma estratégia De pensar No sentido Que você pode pegar Um problema Reduzir um problema Mais simples E depois compor De problemas Mais simples Em coisa mais complexa E eu me lembro Que a criança Falou assim Poxa Mas eu nunca tinha pensado Nisso Que eu poderia pensar Desse jeito Né Então Ao pensar Sobre o modo de pensar A criança se torna Um epistemólogo Uma experiência Que poucos adultos tiveram Então O que que ele fala Uma experiência Que poucos adultos tiveram Eu sempre gosto De citar Como eu estudava história Como é que vocês Estudavam história No colégio Alguém pode me falar Da experiência De como se estudava história Não, não Depois Você ia se preparar Para a prova Lendo o livro Repetidamente Lendo o livro Repetidamente Isso é uma forma De se estudar Lendo o livro Repetidamente Quem é que fazia assim Eu fazia assim Não, nem todo mundo Tá E os demais Faziam como Faziam resumo Melhor O que mais Mas não estudava Aí a gente já está falando De um outro nível Isso eu não conseguia Como é teu nome? Ingrid Tá, mas isso também Depende de como O professor te avaliava Porque com o meu Isso não funcionava Ele queria saber data Quando foi que Dom Pedro Não sei quem Qual era o nome Do Tá certo? A forma como ele me avaliava Era terrível E aí Essa técnica Infelizmente Não funcionava Que no fundo É o que me interessa É o mais importante Mas O que mais? Fazer grupo de estudo Grupo de estudo Legal Conjunto O que mais? Agora Eu pergunto pra vocês O seguinte Quem foi que ensinou Pra vocês A fazer desse jeito? Quem foi? Eu? Eu me lembro até hoje Como eu estudava história Eu odiava história Com todas as forças Sério Hoje eu não tenho mais isso Eu não odeio mais história Eu gosto muito de história Eu leio Eu me informo e tal Mas na época Eu odiava Tudo que alguém pode odiar Uma disciplina da história E eu não conseguia Nem ficar sentado Estudo naquele negócio Eu deitava na cama Botava o livro no chão E ficava lendo repetidamente O livro Tipo 3, 4 vezes Pra ver se alguma coisa Ficava na mente Pra na hora que chegar na prova Lembrar se alguma data Do nome de alguém Porque o meu professor Fazia prova de marcar Dificilmente faziam Pra dissertar Sobre qualquer coisa Não tava nem aí pra isso Tá? Então Nem todos os meus professores Doutora foram assim Eu tive alguns bons Até depois Mas isso é uma reflexão Sobre isso é epistemologia É você pensar Sobre como você aprende E poucas crianças Realmente São questionadas E são Discutem com você Como você aprende Eu já fiz Vocês já fizeram isso Com crianças? É interessante Porque tem gente Que diz Eu não tenho paciência De dar aula particular Sentar do lado Porque a criança Começa a se irritar Né? E as crianças Assim A escola Ela Estimula você A atuar de forma Tão passiva Na sala de aula Que na hora Que você diz pra criança Vai lá Resolve E a criança Olha pra você E diz Eu não sei E acha que já está resolvido Tipo assim Ela espera que você use Um instrucionismo com ela Eu não sei Me diz como é que faz Não Você entendeu? Não Então Parte do processo É você realmente Se tornar um epistemólogo É você pensar Mas como é que eu aprendo? Certo? Uma experiência que eu fiz Que eu achei bem interessante É quando eu fiz O doutorado de computação Aqui na Unicamp Porque Quando eu fiz o doutorado Eu já era pelo menos Dez anos mais velho Do que os alunos Da minha turma Eu fiz o doutorado Bem mais tarde Do que os alunos Que fazem E perceptivelmente O cérebro Na medida que você vai Ficando mais velho Ele vai modificando A capacidade de aprendizado E tem toda uma explicação Em relação aos neurônios Quer dizer Isso não é conclusivo Talvez sim Talvez não Mas uma coisa que eu percebia Em relação aos meus colegas É Eu tinha colegas Que tinham uma capacidade De apreensão Muito mais rápida Do que a minha Mas Eu desenvolvia Estratégias Porque depois de tanto tempo Eu desenvolvi tantas Estratégias pessoais Então era uma coisa interessante Eu tinha uma aula Chamada de Computação distribuída Então a computação distribuída Eu levava para a sala Papel milimetrado E canetinhas coloridas Bom, o pessoal já dava risada Tipo assim Isso aqui é um doutorado Em computação Você vê com canetinha E papel milimetrado Aí o professor fazia As coisas na sala Assim É uma sequência de ações Ele desenhava O que a gente chama de grafos Umas bolinhas E ele ia fazendo a coisa E eu ia fazendo No meu papel Uma espécie de animação Eu capturava cada movimento E montava uma animação Do negócio E aquilo para mim Era um negócio Que eu fazia me lembrar Depois A concepção do negócio E o pessoal realmente Dava risada Só que quando chegou A época da prova Todo mundo queria As minhas anotações Porque era um modo Muito eficiente Então E eu conseguia Ter um bom desempenho Por quê? Porque eu Com os anos Fui desenvolvendo estratégias Eu fui questionando A forma como eu aprendo as coisas Eu fui desenvolvendo Estratégias cognitivas Então hoje Eu tenho uma crítica Muito forte Às formas como eu aprendo as coisas Quando eu tive que Por exemplo A minha formação original Foi em computação Mas quando eu tive que Fazer coisas na área de humanas Como psicologia Eu já vi Que aquela forma Que eu usava Para aprender computação Não servia mais Eu disse Putz Esse negócio São várias ideias Você tem que ler várias coisas Eu tive que ir mudando A estratégia de aprendizagem Então é isso Que o Papa te fala Será que se você Treinar a criança Para questionar A forma como ela aprende Pensar sobre a forma Como ela aprende Ela não pode desenvolver Estratégias melhores E não é isso Que a gente quer A criança Que ela reflita E desenvolve estratégia Note que isso Ele está fazendo com o computador Podia fazer com papel Podia Podia fazer com qualquer outra coisa Mas ele está fazendo com o computador E o computador Ele tem algumas coisas interessantes Como essa resposta imediata Não é? Então ele tem uma coisa Que é legal Que ele chama de matemática holandia Que se você fizer errado Ele vai dar a resposta errada Você vai ver na hora Que está errado Ele te dá o feedback imediato Então ele ajuda o cérebro A entrar num loop De interação Não é? Com A máquina E a máquina Ela tem uma coisa Que é legal também Que vários chamam a atenção Desde o começo É que a máquina Ela é incansável Ela não tem horário De trabalho Se você precisar ficar Cinco horas Na frente do computador Testando até chegar A máquina vai ficar lá Está certo? E isso é precioso É isso que significa Usar a máquina Como um instrumento Conceitualmente Ter que ser usado Conceitualmente Está certo? Então E vocês começam a ver A raiz também Da ideia de computacional Sinking É a raiz de que Será que Trabalhando com as pessoas Com isso aí Eu não consigo estimular O pensamento abstrato Não é? Então tem criança Que tem dificuldade De entender a noção De variável Por exemplo Está certo? Eu percebo claramente Ela não consegue entender Então vamos brincar De variável agora Vamos lá Então É Não está aqui nos slides Mas eu vou Colocar aqui para vocês Imaginem Que eu quero que ele Aprenda Um quadrado Mas esse quadrado Ele tem um tamanho De 100 sempre Mas eu queria Que esse quadrado Eu dissesse para ele Qual é o tamanho Certo? Tudo bem? Bom Eu não sei como faz Esquecer Um square Então Eu vou chamar De square b Está certo? Então A gente vai ensinar Para ele um square b Tudo bem? Então Lembra como é que é? To Square b Tá? É o segundo square Ah A tela está cortada Oi? A tela está cortada Ah Vocês não estão vendo Né? Só agora Que você me fala Um negócio desse Um ano Para A pessoa me falar A tela está cortada É Cortar agora Ah é? Uhum O que será que aconteceu? Eu acho que tem um negócio Que eu aperto Chamado Auto Adjust Às vezes tem Mas às vezes Também dá um azique E nunca mais Você consegue ver A imagem na sua vida Melhor não Né? Melhor não Então Alerta não Para ver? Só que está bem pequena A imagem Vocês conseguem ver? Hã? Será que ele mudou A resolução? Será que ele mudou A resolução? Deixa eu só ver Isso aqui Porque se ele mudou A resolução Ele vai zoar Toda a parte De gravação Também Não 1280x720 Tá certo Eu estou vendo que lá Bom Mas está bem pequeno Aí né? Deixa eu tentar Fazer assim Pera Vocês conseguem ver melhor? Nossa Então vamos lá 2²B Certo? Agora Eu vou criar uma variável aqui Tá certo? Side Por exemplo É o tamanho do lado Tudo bem? Aí eu vou escrever Forward Quanto? Quanto é que vocês acham Que vai ser forward? Side Não é isso? Right Aí ele aprendeu A fazer um square B Não é isso? Opa Eu esqueci do que aí? Repeat É Eu esqueci do repeat Agora ele já aprendeu Será que ele Joga por cima? Vamos tentar ver Se ele joga por cima Eu esqueci do repeat For Forward side Right 90 Ok Então Ah Eu acho que Eu espero que ele tenha Jogado por cima Certo? Agora Vamos executar Eu vou chamar Square B Qual o tamanho que vocês querem dar pra coisa? 50 Aí você faz assim Está vendo? Square B 50 Deixa eu botar o tamanho certo Senão na hora de Por ano Aí você vê que ele fez Com um quadrado menor Se eu botar Square B 100 Está vendo? Square B 200 Não é legal? Então Agora Eu quero Um último exercício Que é o seguinte Eu quero que vocês façam um desenho Assim Peraí Aí você vai ver o código Eu devia ter botado 100 Imaginem que vocês querem fazer quadrados girando Certo? Peraí Olhem pra lá Não olhem pra tela Não olhem pra tela Pronto Agora podem olhar Eu quero que vocês façam isso aí É fácil Não é É simples Assim Bom Vocês estão entendendo o que é? São São seis quadrados Está vendo? Como se fossem Os lados De um hexágono Tá Vocês entenderam o que é pra fazer? Deixa eu dar uma pausa aqui Só na gravação O nosso desafio É ver Deixa eu devolver o código pra cá Espero que ele devolva Não devolve? Malvado Fica na caixa de texto Não É Eu vou fazer isso Não salvo Bom Mas Não tem problema Dá pra gente fazer Dá pra gente fazer sem Sem olhar Até porque eu sei como é que faz Mas assim Então deixa eu dar um clear aqui Deixa eu dar um clear screen A ideia básica É que pra fazer esse cara A gente vai usar O que a gente já sabe Né E o que a gente já sabe? A gente já sabe fazer um quadrado Não é isso? Você pode usar o square Ou vocês podem usar o square b Depende Né E são seis lados Não é isso? Então você pode começar Desenhando um quadrado E aí O que que você faz? Tem que caminhar Pra poder desenhar o outro Tem que caminhar, né? Uhum Porque Vamos supor Eu gosto da experimentação Eu gosto da ideia de experimentação Vamos supor que eu começasse assim Repeat E é isso que é legal do louco Quantas vezes eu vou repetir? Seis Seis Vamos supor que aqui dentro Eu só chamasse square O que que vocês acham que vai acontecer aqui? Vai fazer seis quadrados Um em cima do outro Seis quadrados Um em cima do outro Certo Então Tá faltando fazer o que? Girar pro lado E seguir em frente Girar pro lado Quanto? Sessenta Porque eu preciso fechar uma volta Não é isso? Sessenta E se eu fizer só isso? O que acontece? No mesmo eixo Ele vai ficar em torno Do mesmo eixo Ó Ficou bonitinho, né? Mas não era essa a figura Que eu tinha feito Não é isso? Processo Processo Saudando Hã? Deixa eu só registrar isso aqui Que eu gosto de me lembrar Os passo a passo Que eu estou fazendo na sala Tá E aí? Eu tenho que andar um pouquinho? Ah não Por exemplo Se eu andar Quanto? Dá pra você O mesmo tamanho do lado? É, mas Por exemplo O do O Sperbic Ele é uma variável Dá pra você deixar ele No Sperbic Ah Dá Eu acho que dá Dá sim Vamos ver primeiro assim Ó Bom Não é legal isso? Vocês não curtem isso? Eu curto isso pra caramba Curto isso pra caramba Agora se você me perguntar Quanto foi que eu andei Pra fazer aquela figura Eu não sei Eu não lembro Sabe que é metade? Talvez metade Essa aqui, né? Ah Eu andei 60 Cara Ah É por isso que saiu desse jeito Eu acho que na hora De dar o forward Eu confundi com o ângulo Aí você é aquela figura ali Peraí Deixa eu copiar isso aqui Eu gosto de copiar essas coisas Nossa Deixa eu copiar aqui o log O que eu fui fazendo Se você botar 60 aqui Não O square tá girando Pra direita E coloca o hexágono Pra girar pra esquerda Será que é isso? Ó Aqui tá 100 Que é o mesmo que a gente fez No square, né? Ele não tá dando forward Antes da right? Ah Entendeu? Ele tá dando forward Eu não acredito Será que é só isso? Ah Olha só Ah Fala aí É muito doido, né? Aí depois você pode gastar um tempo Tentando a explicação Mas eu quero mostrar uma coisa Mais legal ainda Olha só o que eu vou mostrar agora, hein? Peraí Deixa eu E aí depois A gente pega isso O que eu vou mostrar agora é o seguinte Bom Tem a história que você falou Que você pode repassar o parâmetro, né? Então, por exemplo Se você quiser fazer To Né? Você pode aprender isso E Vamos supor que eu vou aprender isso aqui To É Vamos chamar isso de que? Blog Certo? To blog Ant Certo? Então Ele aprendeu a fazer blog Tudo bem? Agora Eu vou fazer o seguinte Repeat Bom Se você escrever sua blob Ele vai desenhar aquele blob lá Certo? Agora Olha só que legal E isso é a parte que eu acho que é legal Ok? Você faz o que você quer Cara Se eu fizer repeat 6 Olha que louco Isso é uma recursão Quase uma recursão, né? Repeat 6 Blob Forward 6 60 Foi assim? Foi nessa ordem ou foi no primeiro write? Primeiro write Primeiro write Write 60 Forward 60 O que vocês acham que vai acontecer? Blob É Pois é Ah Ele volta para o mesmo lugar, né? Então vamos andar 120 Ah Vocês estão curtindo Adão Vocês estão curtindo Vocês curtiram Eu curti Estão dando os fractais muito loucos Estão dando os fractais muito loucos Então Você pode E você imagina que você pode Aí sim É claro Você viu que serve Para o lugar de baixo Por causa daquela limitação Que ele tem de Né? Se a gente quiser A gente pode talvez começar com Começar com o forward 100 Só para ele deslocar um pouquinho Para caber tudo na tela Não come, né? Forward 50 Ah, agora Mais ou menos deu, né? Forward Ele foi pouco 60 É tudo 60 120 É tudo meio Cabalístico aqui Certo Não é legal? Muito Então Tem Por exemplo O pessoal estuda Teoria de fractais Tem uns algoritmos Vocês sabem o que é fractal? Depois É Você estuda a teoria de fractais Algoritmos de fractais Usando isso aqui Agora Eu quero Dedicar Esses 20 minutos finais Da aula Eu quero Eu quero Eu quero